Bom, hoje é dia de aniversário, são 10 anos de Boimia Botequim. 10 anos não é pra qualquer um não, né? Um empresário ficar no mercado 10 anos, ainda mais no setor de barra. É uma luta, né, Cacá? Ah, é uma luta. A gente relembrar do comecinho da batalha que a gente teve. Até hoje, assim, todos os dias é uma verdadeira batalha. Mas também é gratificante. A gente vê que existem clientes que vieram aqui no primeiro dia de funcionamento que voltam e vêm aqui até hoje, né? Assim, relembrar tudo que a gente passou, todas as histórias e ver tudo que a gente conseguiu fazer de bom pra cidade. Porque um bar, assim, é um entretenimento, é uma diversão pro público. E também é uma forma da gente fomentar a cultura através de música, fomentar a gastronomia, fomentar a mixologia, enfim. É uma coisa diferente de outros setores, só que é muito gratificante pra gente. O primeiro prêmio veio no primeiro ano, Marcela. Exatamente. É o segundo melhor bar do interior do estado pela Real Academia da Cerveja, que é da Ambev. E foi assim, foi um marco realmente na nossa carreira enquanto proprietário de bar, né? Porque a gente falou, gente, isso é sério. Porque esse prêmio, ele pontuava não só o volume de venda, como a qualidade dos produtos servidos, não só a bebida. Temperatura de copo, higienização de copo, os produtos também de mixologia, não só de cerveja. E a cerveja, a temperatura da cerveja, as marcas, né? A variedade de marcas, então, servindo copo adequado. Então, a gente falou, gente, o negócio é realmente sério, vamos prestar atenção em cada detalhe, né? Bom, vocês ganharam um prêmio no primeiro ano e aí isso motivou e não parou nunca mais, né? Aí abriram o outro. Esse outro bar também que a gente abriu, que é o Frey Caneco, a gente fala que aqui, aqui no Boemia, foi a faculdade. E o Frey Caneco foi a pós-graduação. Só que tudo que a gente aprendeu aqui, a gente aprendeu muito aqui pra depois abrir lá e fazer um negócio bem estruturado. Marcela, uma das coisas que acontece aqui, que é o diferencial, é que tem música, né? Praticamente todos os dias, fecha só um dia por semana. E vocês começaram com o rock e se adaptaram ao mercado. Hoje tem um pouquinho de sertanejo, mas o rock tá aí, gostoso. É, a gente tá mesclando, né? Porque a gente, nesses 10 anos, ouvir o cliente é muito importante. E o sertanejo é um furacão, né? Então, assim, ele dominou o Brasil, realmente. E as músicas, as composições que estão chegando agora, tem muita qualidade, né? E Boemia é a noite, é o que tá rolando na noite. Então, assim, tem que vir, tem que agregar. E aí a gente faz o rock e o sertanejo na mesma noite, inclusive. Tem vários discos que tem os dois ritmos na mesma noite e o pessoal tá amando. Kaká, você é um incentivador cultural da nossa cidade. O Boemia, ele é um marco, tem bandas novas aqui que vem, que começaram a tocar aqui. Quer dizer, é história, né? É história da nossa cultura nos últimos 10 anos. Ah, com certeza, Malu. Eu, desde quando eu fazia faculdade, com meus 22, 25 anos, eu sempre fiz evento de rock, evento cultural, com novas bandas. E eu trouxe isso pro Boemia, sabe? A gente tem aqui um espaço que chama Estúdio Boemia, onde a gente recebe aqui contato de várias bandas, de vários lugares. Isso aí é um orgulho que a gente tem. A gente faz rock, faz sertanejo, mas faz música todos os dias que a gente abre, desde o começo. Isso aí é uma grande alegria pra gente também. Vamos agradecer teu pessoal aí, teus clientes. Com certeza. Agradeço primeiro vocês terem vindo aqui na festa de 10 anos. Queria agradecer aí, desde os nossos clientes, os nossos colaboradores também, porque eles são a cara do Boemia, né? Os nossos fornecedores, que a gente tem também já desde o começo, vários fornecedores. E convidar o pessoal pra vir pra cá, que vocês vão se dar bem. Cerveja gelada, aquele choppinho e aquela comida boa e a música ao vivo de primeira. Obrigada pessoal, é por causa de vocês que a gente tá há 10 anos aqui. Os colaboradores, os clientes. Repito tudo o que ele disse, que realmente é um marco pra todos nós, né? É um ano, 10 anos, é uma festa pra todos nós. E aí E aí E aí E aí E aí E aí